e é mas eu fiz é quando eu tô com quatro pulos eu achei a plataforma meio estranha mas fui quando chegou na última plataforma onde tem a relíquia não tinha nada não tinha para da forma a mesma posição e eu tô no três e o três lá lá é um um o dois é aqui e o três eu tava no três aqui mas de boa eu vou lá pro meio vou lá pro meio ou eu pego dois quem vai no dois é alguém tem que pegar o dois que o cara da relíquia que tá aqui é porque eu não posso pegar foi um já não não foi 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 já já foi e agora formou certo Agora formou certo Sniper 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 e eu vou botar mais coisa que dá para tirar dentro da bolha tá Oi Oi vem vem a hora cadê a hora aqui em torno enfim macho eu achei que era lá em cima do top 3,3,4 vai ficar comigo no meio Eu vou de Benção, tá? Deixa eu salvar aqui